Por aqui O assunto Vamos pro próximo vídeo logo Bom dia, boa tarde, boa noite E sim, eu estou fazendo a intro do vídeo Na transição do OBS Tá Temos mais uma batalha de MCs O que tem aqui é duelo de MC Bora para a Kante Contra a Devilzinha lá no Coliseu, gente Ah, tá mutado, foi mal Mano, mas Gente O Kante tá diferente, hein Tá até parecendo o Eloy Casagrande de costas, pô Mas esse cara no trap Falando nisso, vocês viram aí Pessoal do Hip Hop Que Temos um baterista brasileiro Hoje contratado Em uma das maiores bandas de rock da história Que é o Slipknot Não mesmo das minhas favoritas Tá, mas quer você queira ou não É O Slipknot é gigante Tá Pela história Por tudo Que eles construíram nesses Quase 30 anos 25 anos de carreira, né E pra mim já é Talvez top 20 Maiores bandas de rock da história E agora temos um baterista brasileiro Que é incrível Tá resfriado Tá resfriado, meu mano Kante Esse peitão aí Mano O braço do Kante Tá mais grosso que minha coxa, pô É o Shakhtar Foi um dos primeiros de SP Quando eu colhei que eu dei uma coça Quando a devilzinha ela provou Que ela é foda e manda rima nova Você tá adaptando e vendo o que eu tô fazendo na ação? Eu sou como uma metáfora fazendo uma metamorfose com a transformação Mudando mente de MCs Mudando mente dessas batalhas Mudando mente fazendo free E sempre expondo minhas falhas Botando a cara a tapa E mostrando pra todos minha correria Lá no aldeia eu fiquei de quatro Mas hoje aqui é só ideologia E é desse jeito que eu gosto de ver você rimar Sem hipocrisia Porque eu sei que tem mais em você Do que só falar de putaria É por isso que eu rimo com amor Minha rima é que te extrapaça No primeiro me deu uma coça Virei predador e hoje você é a caça Aí Presta atenção Porque agora sente o aperto Você veio expor suas falhas E eu venho expor os acertos Você entendeu? Minha rima não é cancerígena Eu podia dizer que errar é humano Só que o Kant rimar não é um alienígena Vamos lá, vamos lá Eu já quero aplaudir aqui O Kant Por falar o que eu já disse sobre a devilzinha várias e várias vezes Tá? Muita gente fala que ela é uma MC fraca Que é limitada, que é isso Que só fala de putaria Beleza Que ela usa e abusa Até de vez em quando Da putaria Mas quando forçam essa cabecinha A falar de ideologia Ela é assustadoramente competente E quero aqui dar os meus parabéns pro Kant Por reconhecer isso Eu sou cancerígena Por isso que rimando agora eu ronco Mesmo se sua rima fosse cancerígena O meu cristal se torna uma célula tronco Você entende aquilo que eu faço? Por isso que rimando eu sou eficiente Na relação de predador e presa Eu sou o produtor Eu tenho todos os nutrientes Só que você não nutre Você parece um abutre Você sabe eu tô te passando uma rima Olha que eu nem sou nutre Então você já presta atenção Você sabe o que eu faço com amor Porque você pra mim é o rato de varal Seu predador te boto num prendedor Olha essa cultura que a gente vive Ele falou até sobre ratazana Ele falou sobre eu ser um rato Por isso agora você não reclama É que a cultura que a gente tá vivendo Essa cultura ela é preta Atualmente vocês tão vendo o que tá acontecendo? Ratos brancos pisando em mambas negras Na moral, na pista Você realiza Em que momento da minha rima Eu faltei com educação e fui racista Ai Em que momento? Sinceramente, risco seu nome da lista Vou ser uma rata Vou botar uma ratoeira E vou capturar uma MC vitimista Ô Cante, pelo amor de Deus Em nenhum momento eu te tirei pra racista Foi apenas uma ideologia Falando que os valores da batalha estão tocados Por isso que agora eu tô na pista Eu nunca vou tentar te forjar dessa forma Por isso que agora pra mim é que você sumiu A divilzinha é vitimista O que seria vitimismo? Você falar de uma dor na qual você nunca sentiu? Aí, paporré Viu como você é vitimista? Viu como você é um frango? Ai Cante, eu tô falando das minhas dores E você precisa me chamar de branco? Você acha que eu nunca me vi no espelho? Sinceramente, pelo amor? Agora me responde uma coisa Quando eu te desrespeitei pelo fato da tua cor É round 1 pro Cante com sobras É round 1 pro Cante com sobras É round 1 pro Cante com sobras Eu ficava em choque. E como todo MC, tem altos e baixos. O Kanchi teve um período de baixa. Na minha opinião, eu acho que eu vi nas 5 batalhas seguidas do Kanchi que ele perdeu todas. Ele foi o pior da batalha com sobras. Mas nesse primeiro round ele foi bem. Acha que é gangue, vê o polizeu crescer, acha que é gangue, vê os pretos crescer, acha que é gangue, e vocês querem ver sangue. Uou, 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 tem caralho, tem caralho, oizeu caralho, oizeu caralho, oizeu caralho, oopou, 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 oopou. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Aí, eu tenho máximo respeito e admiração, sei que você é mona, só que isso é batalha de improviso. Kanchi te assassina igual uma mona, é pra você ver como que eu tô largado, é pra você ver como que rimas eu tenho largado. É por isso que agora eu sou jacaré, batalhando contra um largado, eu te mato e isso é fato. Você sabe muito bem, tenho sete vidas, nem sou gato. Só que eu tô numa descida, eu te atropelo, porque meu carro na rima, eu engato. A primeira, segunda, terceira, pra baixo, você vai tomar agora um esculacho. Você viu como que eu mudei o tema, é pra você aumentar seu nível e não deixar em barco. Uuuu, como é que o pessoal não gritou pra essa sequência, pra essa construção e pra essa punch? Gente, como? Como essa construção foi insana? Beleza que nem travou aqui, mas a partir de agora... Eu sou gato, eu te mato e isso é fato. Você sabe muito bem, tenho sete vidas, nem sou gato. Só que eu tô numa descida, eu te atropelo, porque meu carro na rima, eu engato. A primeira, segunda, terceira, pra baixo. Você vai tomar agora um esculacho. Você viu como que eu mudei o tema, é pra você aumentar seu nível e não deixar em barco. Vai tomar por uma foto, rimando o que eu quiser, isso aqui se chama até liberdade de expressão. Você pode mudar o tema, não importa, pois eu sei que eu também tô encantando a multidão. É foda você falar um monte de fita, sabe que rimando agora que eu tô na pista. É que se eu rimo, putaria é pela ação, se eu falo da minha vida, a débil é vitimista. Aí, eu me pergunto quando é por rimar, será que eu deveria agradar? Ou sinceramente, será que eu deveria subir aqui na porra desse palco e tentar me adaptar? Você falou de lagarto, então vai se fuder. Por isso que eu sempre tô aí cantando a multidão. Eu não sei, não é que parar de lagarto, eu sou como um camaleão. Pô, eu tô me adaptando nessa ação. Hum. Oi, Maria. Ele perdeu por causa da travada. Seja bem-vinda. Ele travou, ele reconheceu, ele reconheceu, ele tá com um sorriso de vergonha. Ele reconheceu a travada e, pra completar, a resposta dela foi insana. Insana. O que é isso? E mais de três, dois, um, rimar! Aí, na moral, eu gosto do seu jeito de rimar e não vejo problema. Mas sabe o que é foda? Toda vez que eu assisto a suas batalhas é sempre o mesmo tema. Sinal que não tá mudando nada ou sinal que você não mudou. Você é a débil que rima ideologia, só que eu gostava mais da débil que só falava putaria. Você sabe o que é foda? Essa sua postura em cima do palco só vai me gerar hate. O povo tá falando, débil tá apelando pra ganhar do cante. Mas tudo bem agora que não tem um take. Mas sabe o que eu tô fazendo aqui nessa porra? Você tá ligado? Eu tô matando esse otário. Eu só tô falando o que eu passei na minha vida. Que se foda você aí também todos os comentários. E vamos lá. Mais um momento, ou mais um, como é que se diz? Exemplo do porquê o cante perdeu o segundo round. Ele foi hipócrita. Se você comparar o que ele disse no primeiro round com o que ele disse no segundo com relação à putaria que a débilzinha usa de vez em quando. Simplesmente Simplesmente Você vê a hipocrisia. Porque no primeiro round ele elogia a débilzinha fala que reconhece que ela é muito mais do que os momentos que ela fala putaria. E no segundo round ele fala que prefere mais o lado da débilzinha que fala putaria. Aí você não se ajuda, né parceiro? Aí você não se ajuda, cante. É terceiro com certeza. Agora foi um 10x8 invertido, pô. Eu poderia falar dos problemas da minha vida Só que eu sou um MC raiz Que não vem na batalha e fica de mimimi Eu quero ver geral aqui feliz Eu quero ver vocês dando um sorriso Você sabe muito bem meu mano que eu sou franco Eu não quero vocês saindo puto com ódio Na esquina soltando um pano Aí família, quando eu falo que eu sofri Eu não quero que vocês achem que é mimimi Eu não quero que vocês tentem me diminuir na próxima esquina Falando que eu não sou MC Quando eu falo sobre o que eu passei na minha vida Você não entendeu que eu tenho minha trajetória É porque eu vou ver tudo o que eu passei Mas nada me derrubou Eu continuo fazendo minha história O segundo round é todo da débilzinha Todo da débilzinha Meus jurados em 3, 2, 1 Respica, bagulho doido Respica, cante o botão a 0 Débilzinha para trás para eles o botão a 1 3 é aí para a débilzinha Começa, bagulho doido Sem pedir no terceiro áudio Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Véi Eu fico pingando Eu aposto no meu mano do charta E cara, eu não consigo ter nenhuma noção O cante sentiu muito aquela travada, cara Ele tem conhecimento e talento o suficiente para conseguir se recuperar? Tem Mas o negócio É que a débilzinha está em casa A débilzinha está no Rio de Janeiro, né? O cante é paulista A galera tem a tendência mais a favorecer MCs que são da região Vitor, eles usam o celular Foi para o round 3, foi Eles usam o celular para medir Ou para anotar Num sisteminha de pontuação que eles têm Tá? Eu não sei se é o mesmo critério de sistema de pontuação na aldeia Para o Coliseu Mas tem certos critérios que eles usam para julgar Entre grandes aspas, né? Porque eu não tenho essa certeza Quem foi melhor do que quem em rounds específicos E eu vejo muita gente usando o celular justamente para ficar pontuando e contando essas pontuações Mas eu só não concordo muito com os critérios que eu acho que eles usam Que eu usaria outros Eu daria mais prioridade para outras coisas Porque eles não dão tanta atenção Deixa eu não ir mais em 3, 2, 1, clima! Vocês viram no ataque desse mano? Sem hipocrisia Você falou que preferia a devil da putaria Eu continuo fazendo putaria para essa gente Mas hoje na batalha eu estou fudendo com a sua mente Viu como que eu venho e aumento sua autoestima? Você percebeu o clima? Ela fudeu com a minha mente E eu estou fazendo nascer essas rimas Que rima até faz nascer? A devilzinha é uma flor que ainda vai florescer Aumenta minha autoestima? Para mim é horroroso, eu sou como o Jonga Aumenta a estima para o meu povo Estima para o seu povo Cala a napa Pretos no topo, mas você não tapa Até porque eu estou na minha É Jonga, é todo mundo Quando vai ser devilzinha? Quando eu sei! Oh, 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 oh Yeah, yeah 3, 2, 1, rima! Quando que será a Levisky? Quando será a Maria? Rimando eu sou potente Você perguntou agora Quando vai ser devilzinha? Quanta porra da cena Aprender e respeitar a gente Não, foi derrubada Ih, Kant Tá desatento A Maria ficou no quase A Levisky eu não sei Mas a Maria eu espanco na próxima fase Porque eu rimou a beça Rimou demais Só que ficou nessa Você arrancou o batalho Vai espancar a Maria Sério isso? Isso que é síndrome Eu faço com compromisso Pode espancar a Maria Hoje eu estou na linha Mas para bater na Maria Tem que bater na devilzinha Aí, Kant Gente, sua Para vocês não perder tempo Maria, sobe aqui Eu vou espancar as duas Meu tempo está caro Pra caralho Estou no quase Então vamos fazer o bagulho de verdade Na próxima fase O terceiro round Foi o round mais equilibrado Definitivamente Eu não sei em quem eu votaria Eu acho que eu estou mais tendencioso Para o lado do Kant Eu acho que eu votaria no Kant O terceiro round foi o mais equilibrado de todos É Kant Mano, agora eu estou curioso Será que ele ganhou da Maria? É que hoje eu não estou com tempo Para ver vídeo fora da lista de subs, né? Porque hoje só tem vídeo longo Só tem vídeo de 15 minutos para cima E eu ainda tenho um compromisso De assistir X-Men Divertidamente com vocês hoje Mano Gente, amanhã Amanhã tem o que para a gente ver? Amanhã eu abro live duas horas, né? Amanhã eu abro live duas horas Amanhã eu abro live duas horas Amanhã eu vou sair do YouTube Sábado Estou falando de sábado duas horas Que eu abro live Primeiro vídeo de amanhã Que a gente vê A gente vê Kant e Maria A gente Não Dark Reign Não me fala quem ganhou, né? Foi você que fez o pedido Não me fala quem ganhou A gente descobre amanhã O primeiro vídeo da tarde de amanhã Vai ser esse Ok? Vai ser o Kant contra Maria E vamos ver o que aconteceu Mas enfim Vocês do YouTube Obrigado pela sua companhia Gente, até a próxima E eu fui Tchau, tchau